Ô, Americano, marca que está no Brasil lança nova Custom 250 com 25 cavalões de potência, meu filho. É, Americano, já vou te pedir desculpa, né, cara, porque eu tô passando por uma gripe forte que acabou atacando as minhas cordas vocais, mas, mesmo assim, mantendo compromisso de levar o canal Moto Diário com informações diárias sobre o motociclismo, eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Vamos falar hoje, Americano, sobre a CFMoto, uma marca que está aqui no Brasil, que tem um mercado até aquecido no lance aí dos triciclos, quadriciclos, ATVs, né, que são os veículos utilitários, e que acaba de lançar no mercado internacional uma nova moto Custom com 250 cilindradas com 25 cavalos de potência que caberia muito bem aqui no Brasil. O que você acha dessa história toda? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano? Mas antes eu quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas, principalmente, a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente e ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, Americano. A moto se parece muito com a CLC 450, né, que é a sua irmã mais velha. É uma moto que tem essa pegada Bobber, né, dá uma olhadinha nessa motoca aí, que traz aí um motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, né, são 25 cavalos de potência, 2.05 quilogramas força de torque, e uma moto que, certamente, aqueceria muito o mercado brasileiro na faixa das 250 cilindradas, simplesmente porque é um mercado que hoje está representado apenas pela plataforma J da Roy Field, né, cara? Sabemos que nós temos pelo menos mais três motos nessa categoria das 250, inclusive uma delas com 27.8 cavalos de potência, que já tá atrasado o lançamento aqui no Brasil, que seriam as motos da Lifan, em parceria com a chinesa Shinerai, né, eu tô falando da Iron 250, estou falando da Denver 250, estou falando também da Titanium 250, essas motos estarão aqui no Brasil agora, no segundo semestre, né, mas, certamente, a CFMoto contribuiria muito com o mercado nacional se decidisse trazer essas motos aqui pro Brasil. Tanto essa nova 250 CLC, que eles estão chamando aqui no site internacional da CFMoto, né, moto com aspecto bobber, com suspensão bichoque na traseira, suspensão padrão na dianteira, freadíssimo nas duas rodas, com ABS, com todo um aspecto de moto custom clássica, elas parecem muito, como eu disse, com a CLC 450, né, que tem duas versões, uma versão com o banco interiço, né, pro carona, e uma versão bobber, só com o banco pro piloto, mas que também não estão disponíveis ainda no mercado nacional, e a grande questão que fica é o seguinte, será que existe o interesse da marca em trabalhar com motos aqui no Brasil? Eu, particularmente, acho que sim, eu acho que é um quebra-cabeças aí que está sendo montado, ou melhor, um xadrez, que as peças estão sendo movidas com bastante cautela, né, fato esse que a CFMoto aqui no Brasil já está trabalhando com uma linha de motos elétricas que é mais voltada pro mercado público, público infantil, né, vamos dizer assim, e são motos voltadas aí pro off-road, né, pro cross, mas eu não descartaria a possibilidade da CFMoto trabalhar com motos, custo, inclusive, ela tem moto off-road também, moto-trail, tem um monte de coisa, tá, eu não descartaria esse mercado, tendo em vista que a CFMoto está crescendo bastante aqui no Brasil, e é uma das marcas mais representativas nesse mercado, desses veículos voltados aí ao off-road, desculpa, voltados aí à recriação, e também ao trabalho, que são os veículos agrícolas aí, ela tem se despontado bastante aqui no Brasil. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, né, ainda mais com a chegada da Shinerai, com as suas três motos de 250, eu acho que a CFMoto faria uma grande frente ao mercado, tendo em vista que ela tem até mesmo uma unidade Fabril lá em Manaus, ela já monta aqui no Brasil, então já usufrui aí do processo de isenção fiscal pra trazer, inclusive, motoca se ela quiser montar aqui no Brasil. E você, americano, o que você acha dessa história toda? Conta pra nós aí, chegou até aqui, meu filho, escreve aí, Nova 250 Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo todo até o final. Vou pedir desculpa de novo pela minha voz, acho que no decorrer da semana aí, essa infecção vai me deixar falar normalmente de novo, mas eu peço a compreensão de todo mundo aí, agradeço a sua presença aqui no vídeo, quero que você tenha uma semana abençoada pra você, pra sua família, que todos os seus sonhos e seus objetivos possam ser alcançados. Beleza, americano? Um grande abraço, um abraço de coração pra você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.